Deus que conhece o meu caminhar Senhor que examina os meus pensamentos Meu nome escrito em Suas mãos está E pra onde posso fugir Cante da Tua presença E como posso mentir Sabendo que estás aqui Encontra em mim Aquilo que não Te agrada Consome com Teu fogo Purifica o ouro que há dentro de mim Deus que conhece o meu falar Conheces meu falar Até antes mesmo Mesmo a minha boca chegar Meus passos escritos Em Seu livro estão E pra onde posso fugir E pra onde posso fugir Da Tua presença E como posso mentir Sabendo que estás aqui Encontra em mim Encontra em mim Aquilo que não Te agrada Consome com Teu fogo Aumenta o fogo Aumenta o fogo Aumenta o fogo Aumenta o fogo O povo que vem de ti Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz pelo teu caminho que é eterno Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz pelo teu caminho que é eterno Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz pelo teu caminho que é eterno Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz Encontra em mim Diga-me a tua voz o mais alto que você puder Diga-me aquilo que não te agrada Diga-me o Senhor Consome com teu fogo Consome Purifica o ouro Que há dentro de mim Encontra em mim Encontra em mim Diga-me o Senhor Aquilo que te agrada E faz de novo, aumenta o fogo que vem de ti E faz de novo, aumenta o fogo que vem de ti Aumenta, Senhor, aumenta Aumenta o fogo, Senhor